Música Opa, fantástico, de volta ao canal FIFA Trade Channel Estamos aqui, estamos no Sniper aqui, só no Benitz Dica rápida para vocês, vocês que estão iniciando aí, né Podem ver que eu estou vencendo aqui 700, 700 Ali tem mais um Benitz 500, tá? É um preço legal para pegar, eu fiz muitas Coins aqui Vou mostrar para vocês que dá para filtrar bem legal Aqui, ó, Benitz, no momento que eu estou gravando aqui Deixa eu colocar aqui, ó, Benitz, pronto, Walter Benitz Olha aqui, ó, mil Coins, tem? Não tem, mil e cem, mil e cem vende, tá? E mil e duzentos também venderia, ok? Ó, dá para a gente pegar, ó, ó, só tem dois aqui, ó Legal, legal, hein? Dá para a gente snipe para, deixa eu ver, mil e trezentos, deixa eu ver, mil e trezentos Olha lá, mil e trezentos também dá para vender, tá? Lançaram agora, mil e trezentos, dá para vender Então, nesse momento aqui, se eu quiser vender dentro de dez segundos, mil e cem venderia Mil e cem venderia, ó, ó, hum, quinhentos, quinhentos, quinhentos Ai, mano, ó, deu para pegar, tá vendo? Isso que eu estou falando, dá para vencer e dá para vender por mil e cem, mil e duzentos, mil e trezentos Tá saindo muito, é dica rápida para vocês aqui, tá? Eu não vou ficar muito tempo aqui, porque eu vou vir com uma dica para quem tem mais coins Mas, a priori, aqui, para quem tem poucas coins, vale a pena Que isso aqui, é um pack que eu tirei, será? Eita, mano, cadê meu... Será que desceu? Cadê o meu, hein? Ô, danado, cadê o outro, hein? Não veio para cá, hein? Vai, mano, vai embora aqui, eu quero achar o outro lá Ó, vamos ver se a gente consegue pegar Ó, estou tentando vencer aquele lá de setecentos para vender por mil e trezentos E tem vários lances, tá? Ó, olha esse aqui, ó, já estou vencendo, tá? Deixa eu ver, ó, olha esse aqui, ó Mano, eu estou lançando mais para cima, tá? Ó, quatrocentos e 50 e estou dando vários lances, tá? Estou vencendo, estou vendendo, né? Ó, vou mostrar alguns que eu já vendi aqui Vocês viram que deram um perdido no meu ali, hein? Deixa eu ver os vendidos aqui, ó Ó, já vendi, olha só, tá? Vários aqui vendendo, dá para vender muito, ok? Mas cadê o outro que eu venci lá, hein? Eu venci, hein? Eu acho que eu venci, lógico, né? Vocês viram lá Bom, fica por aí, eu estou vendendo muito, comprando muito Dá para comprar bastante aqui, tá? Se vocês quiserem fazer o filtro ali, ó Está saindo bastante Se quiser ganhar no lance também, até 500, 550 Vendendo agora por 1.300 Quando vocês pegarem o vídeo, façam isso aqui, ó 1.300, vamos ver quantos tem Vamos ver quantos tem, vamos ver quantos tem Ó, tem cinco cartinhas aqui, ó Tá? Então, 1.100 venderia, ok? Rapidamente E 1.200 também venderia Então, ó Podem acompanhar que vale a pena, hein? Eu estou vencendo vários Vou lançar os outros meus que eu tenho lá Eu venci alguns Devo ter vencido Deixa eu ver aqui, ó Estou vencendo 10, tá? Olha lá, 1, 2, 3, 4, ó Beleza? Vou lançar para lá Vou vender E já vou ficar com mais algumas coins lá Para a gente poder, acho que agora entrou o outro aqui Não entrou? Deve ter entrado por aqui, ó Agora, acho que entrou, hein? Olha lá, ó 700 Lembra que é vindo por 1.200, ó 1.500, né? O que mais? 700, legal Ó, 500 Ah, é aquele lá 550, né? Esse daqui, ó Legal, hein? Show de bola Vou vender agora Vou ganhar algumas coins Vou continuar nesse ciclo Espero que vocês também possam fazer muitas coisas com isso aqui Ah, um abraço Quase que esqueço, hein, Felipe? Grupo FIFA Street UT FIFA Street UT O nosso amigo Felipe Que me pediu lá Desde o FIFA 18 Lá, agora que eu estou mandando Um abraço, hein? Fantástico Tchau Como te chamas, baby? Desde que te vi Supe que eras pra mim Dile a tus amigos E aí Oficial Que me pediu Transcrição e Legendas Pedro Negri